O irmão do Zé de Quarenta País, olha aqui a Pink, a cachorra mais bonita daqui da região, olha. Ah, tadinha. Aí, olha, que bonitinho. Esse aqui, olha que bonitinho, olha. A carinha dela, olha. Não é bonita a cachorra? Deita, Pink, deita, deita, Pink, deita. Ah, é Pink, o bebê? Deita, Pink. Segura aqui, cara. Pink. Vem, deita. Vai até pegar ela no colo, que ela fica boazinha. Vem, negra, que no colo, vem, deita. Tá tímida? Tá com vergonha. Tá com vergonha? Põe a mão no rosto, põe a mão no rosto aqui, tá com vergonha. Oita, a Pinkzinha, a Pinkzinha do André, olha aí. A Joyce fala que ela anda na ponta do pé. Quando ela sai correndo, ela sai correndo na pontinha do pé. É a Gisele Binks. É. A Gisele, a Pinkzinha da Jussara, do André. Doidinha pra ir pra rua, né? Ela tá doida pra ir pra rua. Aí eu tenho que vacinar ela, porque ela fica doida pra ir pra rua. Tá bom, irmãozinho, amigo. Um abraço. Um abraço.